Amigos do Futebol Interior, eu vou buscar na história um goleiro, para mim um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Eu vou contar aqui a carreira do goleiro Sérgio Guedes, revelado pela Ponte Preta, ótima passagem pelo Santos, chegou à seleção brasileira e que também entre outras equipes jogou no Goiás. Ivanilton Sérgio Guedes, o Sérgio Guedes nascido em Rio Claro no dia 7 de novembro de 1962. Sérgio Guedes começou nas categorias de base da Ponte Preta, a Ponte Preta sempre revelando grandes goleiros, revelou Wilson Quiqueto, Valdir Pérez, Moacir, Carlos, João Brigatti, Luiz Henrique, tantos outros goleiros. Hoje também tem Ivan, um goleiro de padrão internacional. Mas vamos aqui contar a história de Sérgio Guedes. Sérgio Guedes começou muito bem nas divisões de base da Ponte Preta, conquistando títulos importantes. Olha aí uma foto de Sérgio Guedes nas categorias de base da Ponte Preta. Esta foto é da Copa São Paulo de juniores, 1982. A Ponte Preta conquistou o título. Em pé, Pardal, nosso amigo Pardal, preparador físico. Sérgio Guedes, Heraldo, filho de Edilameiro, treinador de futebol recentemente falecido. Valdir, um grande zagueiro, zagueiro que jogou em Portugal. Everaldo, que coincidentemente hoje trabalha como auxiliar técnico. De Sérgio Guedes, Silvio Bolante e Carlinhos, lateral esquerdo. Agachados, Roberto, Chicão, Celso, Paulo César, o PC, que é vereador em Aguaí. E Mauro, a ponta esquerda. Ótimo ponta esquerda. Jogou no Palmeiras, no Corinthians. Hoje trabalha no Corinthians. E o massagista Dada. Mas a Ponte Preta tinha muitos goleiros. E pra dar experiência ao Sérgio Guedes, a Ponte Preta fez a opção de emprestá-lo ao Aracatuba. O Aracatuba, à época, disputava divisão intermediária. 1983 e era um campeonato muito difícil. E com apenas 20 anos, Sérgio Guedes foi titular do Aracatuba. Olha Sérgio Guedes dando entrevista, em início de carreira, com a camisa do Aracatuba. O Aracatuba tinha uma base da seguinte forma. Olha um time do Aracatuba em 1983, com Sérgio Guedes no gol. Sérgio, Bira, Paulo, Sérgio Márcio e Osório. Requena, César e Corá. Paulinho, Lula e Daércio. Daércio. É um ponta esquerda que chegou a jogar no Corinthians. O treinador desse time. Uma lenda. O Wilson Francisco Alves, o capão. Você vê uma foto de Wilson Francisco Alves aqui no futebol interior, na época que ele era treinador do Grêmio Maringá. Até hoje, em Maringá, o Wilson Francisco Alves é muito aplaudido. Sérgio Guedes voltou para a Ponte Preta em 1984. Aliás, quase que a Ponte Preta perdeu o passe junto ao Aracatuba. Sérgio Guedes fez uma campanha maravilhosa no Aracatuba. Outras equipes queriam e havia uma falha no empréstimo e quase a Ponte Preta perdeu Sérgio Guedes para o Aracatuba. E a partir de 1984, Sérgio Guedes passou a ser usado na equipe Ponte Pretana. No começo de 1984, o goleiro Carlos foi vendido para o Corinthians e Luiz Henrique não se firmou como titular. A partir daí, Sérgio Guedes passou a ser titular do time Ponte Pretano. Vamos a uma equipe da Ponte Preta com o Sérgio Guedes. Olha esta foto do Pacaembu em 1986. Neste jogo, se eu não me engano, contra o Palmeiras, eu trabalhei um sábado à tarde pela Rádio Cultura de Campinas. Em pé, Odair, Sérgio Guedes, Valdir, Regis, Júnior e Carlinhos. Agachados, Wagner, Márcio Luiz, Chicão, Valmir e Mauro. Sérgio Guedes na Ponte Preta em 1986. Depois, em 1989, Sérgio Guedes chegou ao Santos, que precisava de um bom goleiro para suceder Rodolfo Rodrigues. Para muitos, o maior goleiro da história do Santos, o uruguaio Rodolfo Rodrigues. E Sérgio Guedes foi muito bem no Santos. Até hoje, apontado como um goleiro importante da história do time da Baixada Santista. Acompanhe uma foto de Sérgio Guedes no Santos. Sérgio Guedes, o goleiro deste time. Em pé, César Sampaio, Sérgio, Luiz Carlos, Davi, Ditinho e Vladimir. Agachados, Carlinhos, Juari. Na volta da Europa em final de carreira, César Ferreira e Hernani, que também jogou na Ponte Preta e Eliberto. Este Sérgio Guedes no Santos. Aliás, vamos contar a história de Sérgio Guedes. Daqui a pouco a gente apresenta outras fotos interessantes. Arassatuba, Ponte Preta, Santos. Depois, Sérgio Guedes começou a jogar em várias equipes. Jogou no Goiás em 1993. E eu trago aqui no futebol interior uma imagem de Sérgio Guedes no Goiás em 1993. Você está acompanhando aí. Sérgio Guedes no principal clube da região centro-oeste brasileira. Depois jogou no Internacional. Botafogo de Ribeirão Preto. Lousano Paulista. Voltou ao Santos. Mas já sem ser titular, São José, Curitiba, América de Rio Preto, onde conquistou o título do Campeonato Paulista da A2. Grêmio São Carlense no final. E esteve rapidamente na Portuguesa Santista. Jogou também na Seleção Brasileira. Vamos agora acompanhar fotos da história de Sérgio Guedes em várias equipes. Você vê aí Sérgio Guedes no Internacional de Porto Alegre. Olha que foto interessante de um time postado do Internacional em pé. Você vê o Sérgio Guedes. É o primeiro. A base do Internacional com Sérgio Guedes era a seguinte. Sérgio, Luiz Carlos Vinc, Argel Fux, Adilson e Robson, Anderson, Elson, Luiz Fernando Gomes e Caico, Nando e Dinei. O técnico do Internacional à época era Cláudio Duarte. Agora esta foto é histórica. Festa para Pelé, técnico da Seleção Brasileira, Paulo Roberto Balcão, Sérgio Guedes, o goleiro da Seleção Brasileira. Pelé, o penúltimo agachado, um timaço da Seleção Brasileira para homenagear Pelé com Sérgio no gol da Seleção Brasileira. Você vê aí Sérgio no Botafogo de Ribeirão Preto disputando um campeonato paulista. Esteve no Curitiba, esteve no São José. Olha um álbum de figurinhas do campeonato paulista de 1997 com Sérgio Guedes, a base do São José à época. O técnico era Cabralzinho. Sérgio, Wilson, Fábio, Ronaldo e Marcos Paulo. Marcelo Conde, Rogério, Wagner, Mancini hoje também treinador. E Giancarlo, Wagner e Adilson. Era um time do São José em 1997. Depois, em 1999, Sérgio Guedes, o grande líder do América, campeão paulista da 2. Você vê aí uma reprodução do jornal diário da região de São José do Rio Preto. Sérgio Guedes, aqui no futebol interior. Se você quer que eu aborde algum outro jogador, algum confronto histórico, alguma seleção envolvendo clubes, fale aqui com o futebol interior. A forma de você falar com o futebol interior está aqui. Futebol interior, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, desde 1999. Sempre valorizando o futebol brasileiro. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre aqui no futebol interior. Arturo Eugênio Arturo Eugênio